Reinaldo é o lateral do Grêmio com mais participações em gols nos últimos 10 anos rapaziada Primeiramente deixa o like, se inscreve para muito mais Grêmio e tu decide o que tu vai fazer com essa informação Eu sei que vai gerar muito debate, muita discussão, então vamos usar a primeira informação para te decidir O que tu vai fazer com a informação, tá rapaziada? E depois a gente troca esse papo O GE Globo trouxe hoje de manhã essa informação para nós, esse é o fato, tá? Parece que tudo vai se ligando para a gente começar a querer Reinaldinho Calma, calma Nos comentários, nos comentários não, na descrição deixarei aí o Tio Ofertas O Tio Ofertas é um site de promoções, as melhores programações estão no Tio Ofertas para te fazer Nesse final de semana, se tu não quiser esperar o final de semana, vai agora que tem para hoje Tá agora se tu quiser, vai para a Serra Gaúcha, para a região metropolitana aqui, Porto Alegre e tudo mais Os melhores restaurantes, shows, museus, eventos estão no Tio Ofertas, a melhor programação para a tua família Então ali no link dos comentários vai ter já o site com as promoções E se tu aplicar o cupom LARI5, tu vai ainda receber um cashback Que é o que? Dinheiro de volta Quem não gosta, então vai ali dar uma olhada 5% do teu dinheiro de volta ainda para te aproveitar as novas programações Jogador gaúcho, para quem não me conhece, Almir Júnior, tá rapaziada? Salve rapaziada, Almir Júnior, estamos aqui nos nossos estúdios Almir Júnior TV E o GE Globo está querendo, o que eles estão querendo com isso rapaziada? Vamos rapaziada, rapidinho Jogador chegou ao clube gaúcho no início de 2023 E o contrato encerra agora final de ano Com um gol sobre o Fluminense, igualou o Edilson na estatística Igualou o Edilson Campeão pelo Grêmio Libertadores Copa do Brasil Vamos lá Mas calma, calma que igualou nos números Contestado pela torcida, Reinaldo tem um futuro indefinido no Grêmio Mas atingiu uma marca expressiva no empate com o Fluminense Tornou-se o lateral com mais participações em gols Na última década pelo clube ao lado de Edilson Tá rapaziada? Estou lendo aqui, estão falando sobre a nossa ideia O lateral, quanto a ele O lateral contribuiu diretamente para 19 gols Marcou em 9 oportunidades e deu 10 assistências É bastante, foi um lateral De verdade, em 89 jogos Com camisa tricolor Já o Edilson Com 150 jogos 61 a mais Soma 7 gols e 12 assistências O Edilson tem 61 jogos a mais Quase o dobro de jogos do Reinaldo E tem a mesma média A mesma média não Mesmo os números, né? E o Reinaldo tem mais gols Então, Guzada Eu quero saber Que tu já deixe nos comentários aí Eu tenho aquela ideia, tá? Ah, vazado Eu sei, não me julguem Às vezes, quando ele sobe para o ataque Eu penso Renovem com o Reinaldo Quando ele desce Eu penso Manda embora o Reinaldo Ele tem muita participação também Em gol contra o Grêmio, né? Tem bastante ali do lado dele Mas o fato que eu venho perguntar a vocês Eu acho que é unanimidade Que ele não serve para ser o titular Pelo menos eu penso sim Não serve para ser o titular Mas para ser o reserva Eu acho que dificilmente O Grêmio vai conseguir um reserva melhor Que o Reinaldo, tá? Deixando aí minhas raivas Meu amor e ódio com ele Dificilmente o Grêmio vai conseguir um reserva melhor que o Reinaldo O único meu problema É que se o Grêmio Inventa de querer continuar com o Renato Dificilmente O Reinaldo vá ao banco Entendeu, rapaziada? Isso é uma Isso é um pensamento meu Cara, então Se eles não trouxer dois laterais Ou trouxer só um O Reinaldo provavelmente vai continuar sendo titular Se trouxer um lateral Muito ali Tipo, se trouxeram o Marlon do Cruzeiro Tá, rapaziada? Vai ser difícil o Marlon Tomar essa posição A não ser que tu traga um O Wendel Que aí já é falado E tudo mais Daí sim, daí é difícil Daí não tem como Entendeu? Não estou dizendo que o Marlon Não é melhor que o Reinaldo Eu acho que o Marlon Ele é mais equilibrado que o Reinaldo E ele vem num melhor momento Que o Reinaldo, né? Se bem que essa temporada Ele não vem sendo titular, né? Um jogou outro Outra e meia O Reinaldo joga mais Mas eu quero dizer assim O ano passado o Marlon É muito melhor do que o Reinaldo, né? Sei lá Sei lá Mas eu acho que assim Um incontestável seria o Wendel Pra chegar a ser titular Um Que seria razoável Porque volta e meia É reserva lá no Cruzeiro É o Marlon Que daí eu não sei Se ele conseguiria chegar Com esse peso de, né? E não é falado em Marlon, né? É um sonho O Grêmio fala Pensa É um sonho Parece um sonho antigo Mas não é Não tem informação de Marlon Só estou dando tipo uma ideia Se chegar algum Do futebol brasileiro aí Meio Contestável O Reinaldo seria o titular, entendeu? Daí essa é a minha Eu não quero ele titular No ano que vem Quero um cara mais equilibrado Que saiba nos ajudar Na marcação também Mas quero saber Então, Julião Deixem nos comentários O que vocês pensam O Reinaldo Que bateu de pênalti Ele é o melhor Eu acho que foi o melhor Um dos melhores do Brasil, né? Pra não forçar muito Com bolas rolando 27 pênaltis E só errou Com bola parada, sim Ele errou aquele Contra o Ipiranga, né? Pelo Grêmio Que daí era disputa De pênaltis E ele errou Mas foi um pênalti Tão bem batido Que bateu na furquilha, né? Se eu não me engano Mas, rapaziada Deixa aí teu comentário Não é uma campanha Pro Reinaldo Embora pareça, tá? Porque no último jogo Ele participou dos dois gols E tudo mais Eu fiz alguns conteúdos Sobre o Reinaldo e tal Mas não é, Guzado Realmente eu tenho Essa preocupação Que eu falei com vocês Se tu tiver como Trazer dois laterais bons Eu prefiro Mas aí tu me trazer Um Wendel Foda O brabo E tu me trazer um mic Deixa o Reinaldo aí, tá? Entenderam? Deixa o like Se inscreve Pra muito mais Eu quero saber a tua opinião E vente embora Que quanto mais like Quanto mais comentário Quanto mais vocês gostarem Dos vídeos Mais vídeos A gente fará Nesse canal E, Guzada A Amazon Tá com Black Friday Black Friday Na descrição Aí vocês vão ver também A Amazon Tá bem louca Esse mês de novembro Só loucurada Só Só lá dá Desde bebidas Até Tem camisa de time lá Tem Coloca vocês Que eu uso Tem lá Computadores E tudo mais Dá uma olhada ali Que eu quero o melhor Pra vocês E o melhor pra vocês É comprar na Amazon Tem outros Também Que eu gosto Mas outra hora A gente vai falando Os outros Sites Que tem os melhores Preços A gente vai indo Uma coisinha aqui Outra coisinha lá Tamo junto Rapaziada Eu queria mais Foi de tudo Vamos embora Tchau Tchau